Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Carlos Araújo aqui para mais um conteúdo sobre importação. E hoje eu quero tentar responder a uma pergunta que me fazem todos os dias, algumas inocentes, outras provocativas, que é, o despachante aduaneiro vai acabar? Ou mais ainda? Não é uma pergunta, é uma afirmação. O despachante aduaneiro vai acabar por conta de toda essa tecnologia. E todos vocês que me seguem sabem que sou o despachante aduaneiro. Eu tenho uma empresa, uma não, duas empresas de despacho aduaneiro. Aqui a gente faz mais de uma centena de processos por mês dos mais variados produtos. E é claro que essas pessoas estão querendo saber qual é a minha posição, por que eu acho que essa profissão vai ou não acabar. E há pouco tempo saiu uma reportagem no G1 falando de algumas profissões que iam acabar e essa, especificamente o despachante aduaneiro, estava lá com 99% de incerteza que iria acabar. E aí pronto, aí gerou uma conversa, gerou um bafafá e eu estou aqui para tentar responder. Deixa eu primeiro dar a minha opinião sobre a profissão, sobre aquilo que eu faço há mais de 30 anos. O despachante aduaneiro é um profissional que veio para o Brasil com o comércio exterior. A partir de 1808, com a abertura dos portos, chegou então essa figura de alguém que precisa cumprir a regra aduaneira, a regra comercial para isso acontecer. E a profissão do despachante aduaneiro está no código comercial desde 1850 de lá, está até hoje, e o código comercial está vigente até hoje. Qual é a função do despachante aduaneiro? Simplificar os passos da importação. Importar no Brasil é complexo. Importar no Brasil exige muitas etapas. Importar no Brasil exige muitas obrigações. A curva de aprendizado é muito longa. Você vai precisar de alguém que pegue pelas suas mãos e que caminhe contigo ao longo de toda essa jornada para a coisa sair certa. O decreto-lei que trata o comércio exterior no Brasil é de 1966, que é o decreto-lei 37, barra 66. E tem regras ali que uma simples falta de assinatura num documento já prevê uma multa. Se esse documento for descaracterizado, essa multa pode chegar a 5% do valor aduaneiro. Empresário algum que é que isso aconteça. E aí você ainda tem a necessidade de ter uma fatura comercial que segue lá um rito de várias obrigações, está no artigo 553 do regulamento aduaneiro. E muitas daquelas informações são duplicadas com o Packing List. Mas você, se tem na fatura comercial, não quer dizer que você possa eliminar o Packing List. Pelo contrário, você vai continuar tendo a obrigação de ter o Packing List. E se faltar o Packing List? Multa de R$500. Já te dei dois casos que refletem exatamente as obrigações que o importador tem de ter. Que mais? Você tem a necessidade de fazer a classificação correta. A obrigação de fazer a classificação aduaneira ou classificação fiscal é do importador. Mas ele não é especialista nisso, ele não sabe. Então ele recorre a quem? Ele recorre ao despachante aduaneiro. Se você errar a classificação fiscal, multa de 1% do valor da mercadoria com um mínimo de R$500. E a descrição do produto tem que ser a mais detalhada possível. Que dá a entender sobre marca, nome comercial, nome científico, uso, aplicação, material constitutivo, onde vai ser aplicada, qual é a sua função. Tudo isso tem de estar englobado na descrição do produto. Cerrou a descrição do produto. Multa de R$500. Então, é pra te dizer qual é a minha função, qual é a função do despachante aduaneiro de todos esses, mais de 10 mil que tem por aí. Simplificar todos esses passos. Porque o que o importador quer não é cumprida a burocracia. O que ele quer é comprar e vender. Comprar o melhor produto no menor preço e distribuir para o máximo de gente possível. Por quê? Sua finalidade é ter lucro. E se ele gastar o seu tempo com esta finalidade, se ele gastar o seu tempo com essa finalidade que é ter lucro, ele vai crescer, expandir. Mas se ele gastar o seu tempo com a burocracia, ele deixa de lado isso. Então, é um jogo de especialistas. E aí, por que que eu acho que o despachante aduaneiro não vai acabar nem nessa e nem na outra vida? O regulamento aduaneiro tem 820 artigos. Só de instruções normativas envolvidas diretamente no comércio exterior são para mais de 2 mil. instruções normativas. Você ainda tem portarias, ordem de serviços, decretos e o próprio regulamento aduaneiro. A lei 10.833 que tem um capítulo específico de multas. São inúmeras multas que variam de 500 reais a 100 mil reais. E não há, como é que eu posso dizer, uma palavrinha bonitinho, não há mamãe aduaneira passando a mão na cabeça do filhinho. Pelo contrário, errou, vai ser multado. E é obrigação da fiscalização. A aduaneira é cumprir a regra. E a regra diz, errou, multa. O importador não quer começar a sua jornada tomando uma multa de 500 reais. Muitas vezes, isso pode inviabilizar o jogo. Tomar uma multa de 100 mil reais, ele e a empresa inteira quebram. Então, pensa comigo. Um regulamento aduaneiro de 820 artigos, 2 mil instruções normativas, mas umas centenas de portarias, decretos, ordens de serviço, tudo isso para ele cumprir. Ele vai fazer isso? Não vai. Então, enquanto a legislação aduaneira foi esse caos gigantesco, de inúmeras regras a serem cumpridas, o despachante aduaneiro não vai ser contratado, não. Ele é essencial. Existem algumas pesquisas que dão conta de que mais de 95% das empresas brasileiras utilizam a figura do despachante aduaneiro. Por quê? Porque a burocracia é muito intensa. E aí você vai me dizer, não, mas a gente está vivendo implantar um novo processo de importação, o portal único aduaneiro. Eu estou participando desse acompanhamento, eu estou vendo tudo isso. E sabe o que eu tenho a te dizer? Nada está sendo feito para reduzir essas obrigações. Pelo contrário, o importador vai ter que prestar muito mais informações ao governo, principalmente no catálogo único de produtos, de informações que remetem ao compliance aduaneiro. E aí eu quero fechar esse conteúdo aqui falando para você de compliance. Compliance é uma prática internacional que diz fazer cumprir a regra. E todo país onde tem regras profundas, detalhistas e duras sobre qualquer coisa aí no Brasil, sobre o comércio exterior, vai haver a necessidade de um profissional para acompanhamento desse compliance. E sabe quem é esse profissional? É o despachante. E outro dia, falando nas redes sociais com uma pessoa que estava me questionando sobre isso, ele disse assim, ah, tudo bem. Mas olha, quando der problema, quem vai resolver ou é o advogado ou é o contador. E eu concordei com ele. Só que, quando chega no advogado e no contador, é reativo. Já aconteceu o problema. Então esses dois profissionais vão trabalhar para minimizar a dor. E eu vou usar aqui as palavras do meu amigo Sidney Lostato, que uma vez me deu uma entrevista e falou o seguinte, quando chega no advogado já tem problema. E o que tem que ser feito para não ter problema? Lá no começo, colocar nas mãos do despachante aduaneiro. Então somos nós, esse profissional, quem vai colocar toda a regra do jogo que o importador tem que ser cumprido. E não pode ser reativo. Tem que ser propositivo. Antes de acontecer, tem que ser visto. Antes de acontecer, tem que ser pensado. E tem que se criar mecanismo para se evitar isso. Então, respondendo a pergunta, o despachante aduaneiro vai acabar? Não, não vai. Enquanto houver esse emaranhado de regras, esse emaranhado de obrigações, mesmo com um portal único de comércio exterior, mesmo com o OEA, as empresas vão precisar de quê? De um profissional que cumpra o compliance. E se você é despachante aduaneiro ou está pensando em entrar nessa profissão, já olhe com carinho o compliance, já olhe com carinho o OEA, já olhe com carinho todas essas regras necessárias que fazem o importador ter uma simplificação nos seus passos. O que a gente vê carga liberada canal verde é o que está no palco. Quem faz os bastidores, ou é o importador e ele não tem tempo, ou é o despachante, que é o profissional especializado por isso. Antes de fechar, eu queria te mostrar meu livro, Importação Sem Segredos. Aqui eu trato muito desse assunto que a gente já falou aqui, de compliance, de regras, de obrigações, tudo que o importador precisa ser e conhecer. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo impresso, ó, esse livro impresso, na sua casa, com frete grátis e mais inúmeros bônus, como o e-book dele, o audiobook, um treinamento específico para falar sobre a importação, frete grátis e mais R$50,00 de desconto. Clica no link que está em algum canto dessa tela e vai direto para a praia de equilíbrio. Eu vou mandar esse livro para a sua casa, em qualquer lugar do Brasil, para você ter conhecimento sobre a importação. O título do livro, Importação Sem Segredos, não é à toa, porque aqui eu desvendo todos os segredos. Eu não digo que é fácil, nunca falei, mas eu digo para você qual é o caminho a ser trilhado, qual é o modelo a ser trilhado, para você importar com segurança, lucratividade e fazer o seu negócio escalar. Quer conhecer? Clique em algum canto dessa tela. Eu fico por aqui, se você tiver alguma dúvida, me inscreva, você pode entrar no www.comexblog.com.br barra atendimento, vai cair diretamente no chat do suporte, ou você vai lá no Instagram, no arroba comexblog e me manda um direct. Eu fico por aqui, até o próximo conteúdo. Até mais!